E a mãe vai faltando, mas se quer deixar, pai, se embora. E aí, papai? Já, pai, eu não pagou, eu não tinha por aí, papai, não tem nada, papai. E aí, papai, eu não posso, não tem nada, papai, eu não posso, não tem nada, papai. Não quero saber isso de mim, por favor.